Oi, tudo bem? Você não pode me ajudar? Você abre o carro aqui pra mim, a chave tá aqui. Ai, obrigada. É só colocar essas sacolas aí pra mim. Puxa vida, obrigada, tá? De nada, filha. Muito obrigada. Ai, caramba. Tá tudo certo aí? Tá tudo certo. Entendi. Oi? Peraí. Ai, tem uma aqui. Caraca! A laranja estragada. Você acredita nisso? Porra! Isso. Ai, nossa! Você segura aí pra mim? Não. Caramba! Ai, que beleza. Tá boa? Tá boa. Ah, eu não acho não. Tô vendo umas laranjas aqui estragadas. Tá boa. Tá boa? Ó. Ó. Peraí. Não, fica segurando a caixa. Peraí. Ai! 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 Peraí. Nossa senhora, as laranjas saem tudo correndo, né? Tudo correndo? Eu sou muito sabanada. Nada, é lá. Sou nada, né? Deixa eu pegar essa daqui, peraí. Ai, caramba! Ai! Opa! Oi! Opa! Epa! O senhor é muito bonzinho. O senhor é muito bonzinho. Obrigada. E você é linda. Eu sou linda? É. É? Então o senhor me ajuda a catar as laranjas? E por que não? Ó, então me ajuda. Para com isso aí. O quê? Eu tenho que pegar as laranjas. Que beleza, hein? Peraí. Ai! O que que é isso aí? Opa! Aonde o senhor tá... Oi? Que? Que foi? Não, eu tô fora! Não, eu tô fora!